Hello, my sweetness! Eu sou a Duda Vieira. Tudo bom com você? Eu não tô aparecendo no vídeo de hoje, porque vai ser um vídeo de desenho. É uma coisa que eu não faço há muito tempo aqui no canal e eu tava sentindo vontade de voltar. Enfim, vai ter um vídeo aqui no canal explicando a mudança que tá acontecendo e por que eu tô fazendo isso e sobre a falta de identificação que eu tô tendo com os vídeos atuais. E eu acho que também ia me fazer bem voltar a desenhar. Então, eu vou desenhar, tentar. Não vai ser nenhum tutorial, nem nada. Eu só vou desenhar com vocês, etc. E se surgir alguma oportunidade, dou alguma diquinha ao longo do desenho. Mas a maioria do desenho provavelmente vai ser time lapse, etc. A ideia que eu tô na cabeça, eu quero explicar antes pra vocês. Eu gosto de falar as ideias antes, porque eu não sei se meu desenho vai sair exatamente como eu planejava. E desculpa se eu tô mexendo aí o tripé, porque eu tô apoiando aqui na mesa, daí empurra a mesa e acaba tremendo o tripé. Mas eu não sei se a ideia vai sair do jeito que eu imagino. Provavelmente não, né? Porque assim, a gente coloca muita expectativa numa coisa e acaba que não é que a coisa saiu ruim, é que você colocou expectativa demais. E o que eu tenho em mente é fazer um desenho sobre paixão. Eu já tô pegando aqui os materiais enquanto eu vou falando com vocês. Eu planejo fazer uma garota com um olhar apaixonado. E assim, paixão não quer necessariamente dizer sobre paixão por alguém. Quer dizer, por outro alguém. Pode ser paixão por si mesmo, pode ser paixão pela vida, paixão por algo que a pessoa tá vendo, enfim. E eu não sei onde tá minha borracha, eu vou lá buscar e já volto. E eu também vou usar um acetato. O acetato não vai ser usado agora. Vai ser usado na pintura. Isso, se eu fizer pintura. Mas se sair tudo como planejado. Vou pegar uma foto aqui que eu tenho de inspiração. Não é foto de nenhum desenho nem nada, é foto de uma pessoa. E aí eu vou tentar fazer... E eu não sei explicar muito bem pra vocês, porque eu também não encontrei o meu estilo de desenho ainda. Eu gosto de fazer desenhos pequenos e aí fazer colagens e colar os desenhos aqui na parede. E aí geralmente eu faço eles pequenininhos e depois eu passo pra um papel grande e faço desenho completo. Então eu vou fazer aqui nesse pedacinho, tá? Eu geralmente faço demarcação pra cabeça, círculo e tudo, mas eu nem sei se eu vou fazer isso hoje, porque... Ai tá, eu vou fazer pra vocês verem como eu sou uma pessoa confusa. Vai sair... As demarcações vão sair todas cagadas, provavelmente. Porque faz muito tempo que eu não desenho. Então eu não sei muito bem o que eu tô fazendo. O desenho ficou assim, eu vou mostrar agora pra vocês com a luz mais baixa. Porque com a luz alta talvez vocês não consigam ver, já que tá lápis. E eu não sei se ficou muito bom. Mas eu não digo que eu odiei ele, nem nada do tipo. Ele ficou meio caricato, na verdade. Faltam alguns detalhezinhos. Vou colorir. E aí agora eu vou usar o acetato que eu tava tanto mostrando pra vocês. Eu uso essa caneta aqui, que eu vou colocar água nela e já volto. E ela é da Pentel. Eu vou tentar mostrar pra vocês e focar. Bom, é uma caneta... É uma Pencil... Pencil... É uma Pencil Brush, que é caneta pincel. E aí você coloca... Água, na verdade é um pincel, mas... Enfim. Você coloca água aqui dentro. Ou você pode colocar também, se você quiser, já colocar uma aquarela diluída e pintar. E aí o que eu vou usar? Vou usar a marca-textos. E, gente, eu não tenho, assim... A maioria dos meus materiais são baratos porque... Minha mãe paga as coisas e porque eu prezo mesmo economizar. Então, ó... Eu vou usar esses dois marca-textos da Estabilo. Eu tenho todos esses, mas eu não vou usar todos. Por quê? Porque se não, pode ter gente que depois nos comentários diga que não vai conseguir reproduzir. Porque, ai, é Estabilo, blá, blá, blá. Gente, primeiro que... É... Esses... Quando eu compro esses marca-textos Estabilo, eu compro ele solto, sem a embalagem. Porque tem como você comprar todos juntos. Tem como você comprar só ele numa embalagem plástica e tem como você comprar ele sem embalagem. Pelo menos na Calunga. Primeiro, compra sem embalagem pra você não ficar produzindo mais plástico no mundo. Porque o mundo já tá um lixão. Porque a gente só produz lixo. Então, compra sem plástico. Segundo, você vai pagar mais barato pagando nesse aqui sem plástico. Por quê? Porque tá sem embalagem. O custo é menor. E aí, eu geralmente compro eles. Então, sai mais barato. Mas se você não tiver, esse aqui vai muito... Vai, tipo... Suprir todas as suas necessidades. Até porque as cores desses marca-textos mais simples também são maravilhosas. Então, não se preocupa com isso. E aí, você pode usar também o quê? Canetinha. Eu vou pegar as minhas canetinhas. E também não vem com desculpa de material, gente. Porque... Ai, meu Deus. A câmera não quer focar mais. Focou. Não vem com desculpa de material. Porque as canetinhas que eu tenho são a vai e vem. Eu comprei, tipo, quando elas lançaram. Há muito tempo atrás. E elas estão praticamente novinhas. Elas funcionam muito bem. Então, você pega qualquer canetinha. Sabe aquela canetinha do governo que vem no material escolar? Gente, o importante é você conseguir usar material. Não tem isso de você pagar material caro. Então, eu vou pegar a canetinha pra poder fazer os tons de pele, etc. Eu gosto de usar canetinha porque aqui não tem tantos tons. Aqui são mais tons neon. Vou fazer um cabelo assim. As pontas vão ser coloridas. Eu vou mesclar um pouquinho desses três tons. Porque as pontas do meu cabelo estão coloridas. Então, enfim. Eu vou colocar tudo em time-lapse também pra não ficar muito demorado. Daí, se eu quiser falar alguma coisa, depois eu falo ou na edição. Ou falo com vocês. Ah, deixa eu só explicar rapidinho. Explicar como eu vou fazer pra vocês não ficarem com dúvida alguma. Ou eu acabar esquecendo, né? De dizer. Eu vou, pego o marca-texto, passo aqui. Vou pegar essa caneta que eu vou encher d'água. Vou tirar o zoom aqui pra vocês. Vou encher d'água. Daí, vou dar uma apertada de leve. Daí, vou misturar aqui com a água. E aí, vou usar no pincel. Então, ó. Você faz isso. Você pode usar também assim, ó. Só o marca-texto, que nem eu tô fazendo. Mas ele seca muito rápido. E aí, você não consegue usar muito bem, ó. Eu acho melhor com água, mas diluído. Daí, você coloca menos água e mais marca-texto se você quiser a cor mais forte. E menos marca-texto se você quiser a cor mais leve, né? Mas, enfim. Deixa eu tirar esse daqui pra não manchar. E aí, agora, vou pegar, colocar água e começar o desenho de fato. E aí, agora, vou pegar, colocar água e mais marca-texto se você quiser a cor 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 mais marca-texto se você quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.